E aí galera, tudo bem com vocês? Shadow novamente presente e no vídeo de hoje eu vou testar a demo do FIFA 20 e do PES 2020 E vai ter aquela polêmica que ocorre todo ano, qual é melhor e qual tá melhor esse ano, o PES ou o FIFA? No caso eu não vou falar qual que tá melhor, porque isso é subjetivo, cada um tem sua opinião Mas eu vou dar minha opinião pra tentar ajudar vocês a escolher qual comprar esse ano E eu vou demonstrar a demo de cada jogo E com isso vocês podem tirar suas próprias conclusões, beleza? Vou começar com um jogo rápido aqui, partida normal de UEFA Champions League Fase de grupo da Champions, eu vou ser Tottenham e vou jogar contra o Real Madrid A gente vai com esse uniforme mais escuro do Real com o uniforme tradicional deles E pessoal, eu tô vendo aqui, não dá pra desativar a... Como eu posso falar, a narração do jogo Então quem vai narrar vão ser os narradores americanos mesmo, tá? Outra novidade que eu vi foi também esse fundo no menu E aqui a gente consegue perceber uma alteração Onde esse campo do menu tá diminuído E ao lado direito, antes não tinha nada Tinha só a logo do time adversário E agora a gente pode ver as informações e os gráficos dos jogadores O que ficou bem legal E agora com esse campo reduzido dá pra ver todos os jogadores do banco Eu vou mudar o esquema aqui Então bora pra partida Eu tava fazendo os treinos aqui, pessoal E percebi que mudou também Outra coisa que mudou do FIFA 19 pro FIFA 20 Opa, pênalti E eu fiquei sabendo que o pênalti tá diferente Nossa Não, 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 não Você tem que passar por essa fase de grupo para chegar até a última fase da competição, e eles esperam que venha. Esse é o clube de futebol que eles são. Não tem nada que eu não gosto sobre essa equipe, tudo sobre eles. Não mais so do que eles jogaram em meu testemunho, na década de 90. Still no nível termo, movendo a bola bem. Hazard, na bola. Hazard. Trossing oportunidade, a punch. Here's Ndombele. Promising sequence. And a very good challenge of lifting that cover to trophy. Yeah, there's a few more pieces of the jigsaw to go in for me, but they are a team to be reckoned with. Every part of their team is emerging. Goalkeeper doing his job, getting the touch. With the game level, let's see what they can do with this corner. And firing it into the area. Well, it all counts for Nort. That is excellent pressure, high up the pitch. Fail to keep it, Rose. They could nudge in front. Well, it might still work out for them. Well, it might still work out for them. Renzema. Carvajal. The ball profession was indicated. It was a risky challenge. In full control of the ball here, Ericsson. And so, this is course, given away by Real Madrid. And Casemiro, his pass gobbled up. And he takes it on. Casemiro. And he takes it on. When you look at those stats, Derek, it tells a story all of its own. They haven't created enough chances. And now waiting to pounce. Cross couldn't keep it. He continues his run. Son. Oh, that's an interesting pass. And in it goes from Harry Kane. Well, he's the best centre forward in the world for me. And that's him at his best. Well, here's the replay. He didn't panic, did he? Decent strike. Good technique. Bread and butter strike, really. But it's in the back of the net. Let's have another view of that goal. Well, he's lost it. Benzema. And the throw ball from Modric. And he's gone and scored for Real Madrid. Well, that's what Real Madrid do. They put you under pressure and you normally crumble. Well, he had enough time to think about it, didn't he? He knew what he was going to do. And scope for the cross. Sissoko. Now it's come down to the final 20 minutes here. Now Casemiro. Vinicius Junior. Now he must favour the cross. Benzema. And now here's Aiden Hazard. And now it is there for him. Well, he's such a highly respected goalkeeper, Hugo Lloris. Well, the counter chance looks very real. And the ball is in the net. Well, the goal will not. The referee has indicated there will be a minimum of two minutes of Aiden. At this late stage, Real Madrid doing everything in their power to grab a winner. He could pick out a teammate. So, guys, I managed to analyze some different points between FIFA 19 and FIFA 20. And the main thing that I analyzed was that the game of Aiden Hazard is working very well in FIFA 20. In FIFA 20, I managed to play a lot with this. The ball seems to be more alive. It doesn't seem to be too close to the ground. Like in FIFA 19. It does a little bit of a kick before entering. And I noticed that the movement of the players is very good. And I really liked it. I think it's a little bit more of a kick. It's a little bit more of a kick. It's a little bit more than the one. But it's a little bit more of a kick. After you take it in the speed and run, then the game starts to flow a lot. So, I think it's a little bit more of a kick. One thing that I really like to play in FIFA is that there are some details that we can't see in FIFA 20. in FIFA 20, which is not in FIFA 20. And I think FIFA 20 is a little bit more of a kick. The colors are not so vivid as well as the PES 20. The colors are not so vivid as well as the PES 20. So, let's test the mode of the ball now. Let's see how it's going to be. I'm really excited for the mode of the ball. It's one of the things that I'm most excited about FIFA 20. Let's watch the story and then I'll tell you. Two... Three men? Two... Five... One... Five... Two... ... Ah! 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 O que é isso? Ah! Achei-me o bravo! Achei-me o bravo! Ei! Um curto! Você está em? Vinícius Junior com mais aqueles caras. Você está em? 3 contra 3. Acho que é 100 goleiros para parecer. Vamos lá então. Ele faz drible com o Zul. Ah, legal. Não é? Não é? Não é? Não! Não! Esse modo aqui precisa de bastante drible. Tem que dribar. Aí, dá-me isso. Aí, dois a vez. Não! 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 O que é o que é da hora? Nossa, pessoal, o modo volta tá muito legal, vocês não têm noção. Tá muito da hora. Mas você precisa driblar pra jogar no modo volta. Tem esse botão R3, que se você apertar ele, ele faz dribles que seriam melhores para jogada, assim, aleatórios, que a própria inteligência artificial faz. Mas se você sabe driblar, esse modo volta fica muito da hora, é muito legal. E vão ter várias opções, vai ter 3 contra 3, 4 contra 4, campo grande, campo pequeno, com parede sem, com ou sem goleiro. Parece que vai ter espetacular.